Minha gente, boa noite! Como é que vocês estão? Já vim aqui fazer o vídeo que eu tanto prometi e nunca, nunca fiz, né? Hoje eu vim dar algumas dicas pra vocês, pra que vocês consigam vender mais vestido. Vocês sabem que quando eu montei minha loja, eu já tive minha loja de varejo, né? Mas antes de mais nada, já vou pedir pra você que não é inscrito. Gente, já tá assistindo, já deixa o like aqui, não custa nada, não demora. É só clicar no joinha e já me ajuda muito. Deixa nos comentários um coraçãozinho pra mim, qualquer coisa. E comenta também quais são os tipos de coisas que vocês fazem pra atrair mais clientes e também pra tá vendendo mais vestido. Como eu tava falando, como vocês sabem, eu vendia muito vestido. Depois que eu montei minha loja de varejo, né? Quem me acompanha sabe que eu tenho a loja de varejo. E uma coisa que eu descobri assim, que eu não vendia muito e que eu passei a vender na loja de varejo, foi vestido. Comecei com pouquinho, né? Trazer pouco e fui vendo com o passar do tempo. Que as vendas de vestido eram muito boas e deixavam um lucro muito grande na minha loja porque eu vendia bastante. Minha gente, Mari, o que que tu fazia? Minha gente, eu não tô falando aqui de uma forma geral, de uma forma mais estudada. Eu tô falando realmente naquela coisa de estar lá e de fazer e de como foi comigo, né? O que aconteceu pra mim vender tanto vestido. Então, coisa que eu fazia muito na minha loja era, quando eu comecei a comprar os vestidos, que é uma coisa que vocês têm que ter, é bom gosto pra estar escolhendo os modelos, tá, minha gente? Eu sempre fui pelo meu bom gosto, pelo meu gosto, na verdade, porque eu sempre tive bom gosto, né? Pelo menos todo mundo me falava isso. E graças a Deus, por isso que a gente também, no nosso atacado, vendemos tanto vestido, porque eu continuo com bom gosto. Em relação à estampa, modelo... Então, assim, saibam escolher os modelos. Nunca, nunca, nunca vá por valor. Vá pelo modelo, pela qualidade, pelo caimento. Porque, assim, uma coisa que eu sempre, às vezes, que vou pegar peças bem baratas, sabe aquele pessoal que vende peças bem baratinhas e tal? Porque o cliente vai ver o valor e não a peça em si. Gente, não vá por isso, porque a maioria dos clientes não vão pelo valor da peça. Vão pela forma que o vestido veste, pelas estampas, então tem tudo isso. Nunca vá pelo valor da peça. E eu falo isso de forma geral, seja vestido, seja short, seja o que for, tá? Então, bora lá. Segundo que eu coloquei aqui foi... Gente, assim, tem pessoas... A gente tem que ter de tudo um pouco, eu acredito nisso. E sempre trouxe muita variedade pra minha loja. Mas, assim, os modelos que mais saem são os modelos mais... Não, digamos que modestos, mas pelo menos os mais comportados, sem tanto decote, sem tanta abertura, né? O pessoal gosta, por exemplo, de modelos que consiga usar com sutiã, isso já ajuda, sabe? Então, modelos mais compostos, que dá pra usar com sutiã, mesmo que seja de alcinha, mas que é fechado na frente, fechado atrás, sempre vem demais. Porque sempre tem pessoas como eu, que tem uns peitinhos que não dá pra usar sem sutiã, então... Pra mim mesmo, um modelo de vestido pode ser lindo. Se ele não der pra usar com sutiã, pra mim não vai, né? Porque a maioria deles, até com bojo, não fica tão bem. Então, isso sempre foi uma coisa que eu levei em consideração e levo até hoje aqui no meu atacado. Vocês veem que não tem muito vestido com, tipo, decote atrás, né? Abertura atrás. Não tem, só tem um modelo de todos. E por isso que a gente vende tanto. Gente, moda evangélica, moda mais modéstia, é uma coisa muito certa, muito certa, né? A venda. E o de alcinha que é incontestável, né? E agora no verão, minha gente do céu. Então, bora lá. Minha gente, quando eu comprava os vestidos na loja, uma coisa que chamava muita atenção era a minha vitrine. Tipo, as pessoas passavam na rua e, tipo, ficavam... Eu vou tentar achar alguma foto pra me deixar aqui uma das vitrines que eu fazia. Que era uma coisa, tipo, chamava muita atenção. Quem ia passando... Quanto é esse vestido? Tipo, entrava só pra provar o vestido. Mas não era... É, tipo assim, pelo completo. Não só um vestido, né? A sua vitrine, com toda certeza, diz muito sobre sua loja e atrai muito clientes. Isso vocês não tenham dúvidas. Certo? Então, montem vitrines atraentes. Eu vou tentar deixar passando aqui alguma que eu tenha feito pra vocês verem. Uma coisa que eu fazia que tem cliente... A maioria dos meus clientes do atacado não gosta é de quê? Repetir estampa. Vocês não têm ideia de como vocês podem montar uma vitrine linda, atraente, muito atrativa, com apenas, tipo, você fazer uma vitrine com três modelos diferentes com a mesma estampa. Gente, fica muito top. Ou então, duas estampas e um liso da mesma cor na frente. Eu vou tentar achar pra mostrar pra vocês. Então, minha gente, ó, vocês vão ver pela foto que eu tô colocando aqui do lado, como ficava linda. Eu juro, sério. Tipo, as pessoas olhavam a vitrine e falavam, meu Deus, que vitrine linda. E isso era uma coisa que eu atraía muito, tipo, os clientes que viam pessoalmente, que passavam na frente. E segundo, uma coisa que eu vendia muito mais ainda, é por conta do meu online. Tipo, eu sempre fui de tirar foto, divulgar. Então, assim, tá bom, gente. E todo mundo fala, ah, mas eu sou gordinha, não tiro foto na minha loja, porque eu sou gorda e não sei o que. E barará, barará. Se vocês forem olhar, quando eu comecei a vender vestido, eu tirava foto e eu era gordinha. E mesmo assim, eu fazia as fotos e postava no Instagram da loja, postava nos status do WhatsApp. Então, assim, vocês têm, pra quem usa, né, tem loja online no Instagram, essas coisas. Vocês sabem que, tipo, super vale a pena. Por quê? A maioria dos meus clientes, tipo, eu postava hoje várias fotos, fazia... Normal, gente, tipo, não é porque vocês não é modelo que vocês não podem tirar foto, não. Eu também tirava. Então, não tenha vargonha. Faça mesmo o provado na loja de vocês. Mostre o caimento. Até porque na... Não existe só pessoas que usam slim do 38 até o 40, né? Existe. A maioria, na verdade, é do 40 até o 44. Então, vê se você faz um... Você faz... Olha, uma coisa que sempre vendem. Tipo assim, as pessoas veem. Se você faz... Você tem um corpo, tipo, meu ou quando eu era até o 44. Se você faz uma foto ou faz um vídeozinho. Olha, meninas, como veste bem. Isso é um caimento e tal. O pessoal vai ver, por exemplo, tipo... Poxa, se nela que ela tem esse corpo, que, digamos, muitas pessoas fazem isso em mim, né? Se ela... Se ficou bem nela, vai ficar bem em mim também. Porque eu também sou assim. Eu não tenho um corpo padrão, um corpo de modelo. Então, nossa, como ficou bonito. Vai ficar bonito também em mim. Então, tipo, sempre foi isso que atraiu muito meus clientes. Quando viam as fotos ou um vídeo eu vestida. Elas sempre falavam quando iam na loja. Não, Mari, realmente... Eu nem vou provar. Porque em você ficou bom, em mim eu sei que vai ficar. Agora, quando eu postava foto, aquelas fotos lindas, maravilhosas, na modelo, cinturinha... E, gente, era poucas as vendas que eu fazia. Era poucas ou nenhuma. Agora, quando eu postava as fotos em mim... Vocês não têm noção, não. Vendia. Super vendia. E uma coisa que vocês encontram aqui no meu atacado, gente, é estampa top. Estampas bonitas. Então, assim... Quando chegava o vestido com estampa bonita, que eu fazia foto na minha loja... Vocês não têm noção. Porque eu postava no Instagram. E o ponto do Instagram, além da vitrine. Se você faz a vitrine, se você divulga online também... Tipo, a vitrine serve pra quem tá passando em frente da sua loja. Gostou da vitrine, vai entrar, vai querer ver mais alguma coisa. E o seu online é pra aquela pessoa que tá lá em casa, vendo algum stories. Chega, bate no teu stories. Tá precisando ou, às vezes, nem tá precisando do vestido. Mas achou tão lindo você vestida, né? Ver o vestido vestida. O vestido vestida. Que, tipo... Poxa, eu vou na loja dessa pessoa. Porque eu gostei daquele determinado vestido que ela postou. E aí, a cliente vai na tua loja. Consequentemente, se ela não levar aquele vestido que ela gostou... Ela vai olhar o resto das coisas da loja, né? Então, você consegue atrair muito mais clientes pra sua loja. E também mais vendas, consequentemente, né? Então, é tipo isso, minha gente. Mas, Mari, eu não consigo fazer foto de verdade no meu corpo. Eu tenho vergonha, eu não consigo. Sempre tem aquela amiga, aquela prima, aquela sobrinha. Aquela pessoa que, tipo... Olha, ela dá pra fazer. Minha gente, é uma coisa que eu fiz muito também. Eu pedia pras pessoas. Minhas amigas faziam foto provador pra mim. Tipo, todo mundo, às vezes... Até antes de eu vir aqui pra Caruaru, às vezes, minha tia tava lá provando o vestido, achava bonito. Eu disse, peraí que eu vou gravar um stories aqui pra eu postar pras meninas verem. E já ia falando, olha que lindo, já ia mostrando em outro corpo, de outra pessoa. Então, isso é muito válido. De verdade. Se você usar todas essas dicasinhas, são humildes minhas dicas, mas são muito valiosas. Gente, com certeza vocês vão conseguir vender mais vestido. E eu espero que vocês consigam ver, realmente. Gente, em relação às estampas e à vitrine. Montem vitrines atrativas. Vocês vão ver. Ó, todo dia quando eu montava aquela vitrine bem bonita, eu já tinha o Instagram da minha loja, né? O Boutique Ana Flor. Nem Ana Flor. Olha a Ana Flor aqui. Então, quando eu postava, todo dia quando eu chegava na loja, eu já tirava uma foto da vitrine que tava perfeita. Já fazia uma vitrine bem bonita. Já postava todos os dias, eu postava a foto da vitrine. E vocês não têm noção. Vendia muito, muito, muito. Meu Deus do céu. Deu até saudade da Boutique Ana Flor agora. Tire isso da boca. Hum. Então é isso, minha gente. Espero que estejam sido dicasinhas aí, boas. Vou tentar trazer mais dicas, porque eu sei sempre muita falta, né? Eu tenho muita coisa. Eu acho que eu tenho muita coisa aqui pra passar pra vocês. Coisas que eu fiz na minha loja e que super valeu a pena, que me ajudou muito. Tenho que trazer mais vídeos, porque tem muita gente ainda até hoje me perguntando principalmente como precificar as peças, como que eu fazia. Então, vou deixar aí a vocês. Vocês querem que eu grave mais? Deixem aqui nos comentários. Se vocês quiserem, deixa aí. Grava, sim, mais dicas, Mari, que eu vou gravar. Se não tiver comentário, aí eu não vou estar gravando dicas, não. Mas eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que, tipo, tem loja, mas às vezes ficam um pouco perdidas, né? Então, cheiro e até o próximo vídeo. Deixa eu ver se eu falei. É, a quinta era divulgar, né? Então, eu já falei aí sobre o Instagram. Divulga nos estados. Sempre procura alguém pra fazer fotinha pra vocês. Ah, outra dica infalível que, meu Deus do céu, eu quase não... Nossa, não podia esquecer. É a principal de todas. Gente, quando vocês compram os vestidos, a gente coloca nesses pacotinhos, depois coloca em outro pacote que vai junto com outras mercadorias que acabam apertando eles e amassa. Sempre vai chegar vestido amassado pra vocês. Desde sempre, eu sempre fui muito esperta. Tipo assim, tem pessoas que chegam vestido e colocam todo amassado na loja. Gente, isso aí acaba com os vestidos de vocês. Peguem um vestido amassado e botem do outro lado, numa maniquinha, um vestido passadinho. Passado ferro. Não importa. Mari, mas eu não tenho ferro a vapor. Gente, não importa. Peguem uma... Ana, peguem uma passadeira, né? Aquelas passadeiras. Bota o vestido, passa com o ferro que... Então, minha gente, sério. Super simples. Até quem é sacoleira? Dá uma passadinha nos vestidos. Deixa eles dobradinhos, porque vocês vão ver. Vai agregar muito, muito, muito valor no vestido de vocês. E quem tem loja, se não tiver o ferro a vapor, minha gente, vai no ferro de casa mesmo. Mas passa os vestidos que vocês vão ver, que dá uma diferença 100% no vestido. Tipo, ele fica outra coisa. Outra coisa. Tá certo? Então, foi as dicasinhas aí. Cheiro e até o próximo vídeo.